O primeiro que foi o Antunes ganhou a camisa 9, o Nando ganhou a camisa 11, veio o Edu e ganhou a camisa 10, o Tonico ganhou a 7, eu ganhei a 8. Se você me perguntar por que essa escolha dos números, aí é com o meu pai, ele não tá mais aqui, ninguém sabe por quê. Mas o primeiro 10 pra nós é de Valdo Alves de Santa Rosa, sabe quem é? Dida! O Zico não falou isso pra você não, porque uma das primeiras palavras que ele disse foi Dida, não mamãe nem papai, Dida, Dida, porque a gente só falava em Dida dentro de casa. Eu nasci em 53, 55, o Flamengo foi tricampeão e o Dida fez os 4 gols, então lá em casa o Dida era o ídolo, só se falava Dida, Dida e aí já viu, né? Você é aquela coisa de pai e criança, Dida, Dida e aí eu devo ter falado o Dida também.